E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Como que é tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu tô fazendo, começando um vídeo num lugar diferente. Nós vem na feira, gente. Deus que começou a pandemia, a gente não vem na feira mais, tá? Agora que tá melhorando, nós vem na feira hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês que nós vai comprar lá na feira, tá bom? Vamos lá, então. Olha os pintinhos, gente, que gracinho. Que gracinho, que gracinho, esse pintinho, hein? Olha, esse aqui tá vendendo nada aqui, que ele fez, que ele abriu. Como vocês podem ver, não tem muita gente, pouca gente. Tem tanta coisa gostosa, eu tô tentando levar muita coisa. E aí, gente, eu tô tentando levar, gente, eu tô tentando levar, gente, eu tô tentando levar, gente. E na feira a gente acha muita coisa, de tudo, né, gente? E aí, gente, eu tô tentando levar, gente. Peru, gente, olha, tem dois Ai, que beleza, os pintinhos Pato Ai, que beleza Uma, a peru, vem lá Uma, a peru Uma, a peru Uma, a peru I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful Ai, gente, que gracinha Esvazilhinha de pinga Ai, gente, tem um dos mudinho de couve, de cebola Olha as rosas, gente, que beleza Pimenta Os mudinho Gênero vai comprar pamonho aqui agora Nossa, que beleza Quanto tá pamonho? Você vê uma pra mim? De doce Gente, que beleza Tem milho cozido também, ai, que delícia E já compraram milho, gente Viva essa coisa Muita 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 Gente, agora eu vou pegar um caldo de cano aqui. É? Vou pegar um caldo de cano. Se a gente vir na feira e não tomar um caldo de cano, meu irmão, eu não fico satisfeito. Eu vou pegar um caldo de cano. 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 Olha como ele está bem morelinho. Coloquei um pouquinho de sal. A gente vai comer. Deve ser uma delícia, né, gente? Esse aqui, gente, olha, é sal. Coloquei. Olha que lindo. Ai, gente, eu amo milho cozido. Pessoal, deixem aí nos comentários quem gosta de milho com margarina, gente. Olha, eu vou colocar um pouquinho aqui no milho. Olha que delícia. Gente, olha que delícia. Que delícia, gente. É docinho. Muito bom. Pessoal, esteve muito bom. A gente saiu. Andou um pouquinho, como vocês viram lá na feira, né? Não tinha muita gente. Estava bem tranquilo, gente. Graças a Deus. Agora deu uma amenizada, né? Está bem melhor, graças a Deus. Agora a gente já vai começar a ir de novo, né? Aos pouquinhos, lá na feira. Porque a gente já era acostumado a ir todos os sábados, né? Para comprar uma verdura. Para comprar um franguinho queipira, né? E aí, agora está começando a voltar ao normal, gente. Graças a Deus. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha aqui no nosso canal. Tá bom? Então, um grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus. Tchau.